O que é que é isso aqui, gente? O sino! Olha só, vocês lembram o que é que o sino é? Ele anuncia uma coisa, anuncia algo importante que vai acontecer, não é verdade? E tá chegando o que, hein? O coelhinho dos mil e doze, que é da Páscoa, ele vai trazer um anjo. Será que é? Olha só que é grandinha! Mais uma grandinha! Ali! Ali! Quer dizer que vocês estão esperando a Páscoa, é? É! Ai, que gostoso! E aqui tem mais uma coisa! Ah, mas olha só! Uau! 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 Quanta coisa! Uau! 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 Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Premium. depôs pra mim ter uma coisa por um zątica na algodão e aí Legenda Adriana Zanotto